Em 2019, por que não? Fazer arte. Já pensando nessa temática do fazer arte, o Arte de Segunda fez uma parceria com a Colorido Escola de Arte, que tem um curso online de desenho básico super maneiro. E se você quer fazer esse curso, se você quer aprender a desenhar, se você quer começar a se aventurar nesse universo da ilustração, acompanhe esse vídeo até o final, porque você vai ter uma oportunidade. Muita gente é apegada à ideia de que desenho é dom. Ai, gente, eu desenho. Faz tempo já. E conheço muita gente que desenha. E honestamente, cara, tem gente que tem um dom de desenho, uma coisa divina, que um dia começou a desenhar do nada? Tem. Mas isso é tipo 0,1% dos casos. Entre todos os desenhistas que eu conheci até hoje, apenas uma garota que era tipo uma coisa surreal, que parecia realmente um dom divino que veio na cabeça dela pra ela começar a fazer aqueles desenhos. Todas as outras pessoas, incluindo eu, tiveram que ralar muito. Quando as pessoas olham o meu desenho hoje em dia e falam, caraca, você tem um dom do desenho? Ah, meu amigo. Essas pessoas definitivamente não viram os desenhos de Rodrigo Hética quando ele tinha 14 anos e só desenhava Dragon Ball e Pokémon. Algumas pessoas até consideram que eu comecei meio que tarde no desenho, com 14 anos de idade. Mas eu acho que isso não é uma fórmula. Não existe uma fórmula pra isso, uma idade correta pra começar a desenhar. Óbvio, começar desde cedo seria ótimo, mas a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem acesso à educação artística, nem todo mundo tem acesso a um curso de desenho ou alguma coisa assim. Mas como eu falei, não tem uma regra pré-estabelecida. Van Gogh começou a pintar com 27 anos. Se tornou Van Gogh. Quando eu penso no caso de Van Gogh, daí eu já começo a pensar até mesmo o que é um sucesso no meio da arte. Será que pro artista o sucesso é realmente um retorno financeiro? Ou é fazer a arte que ele sente que deve fazer? A arte que ele realmente quer? A expressão de um sentimento? Algo que veio de dentro? Sabe, essa ideia, essa noção de sucesso é muito subjetiva. Porque eu posso me sentir extremamente feliz e realizado com o meu trabalho e pra mim isso é sucesso. E pra outras pessoas a realização virá através de um retorno financeiro. Mark Rothko recebeu lá por volta dos anos de 1950, 1960, a maior oferta que um artista em vida já recebeu pra fazer uma sequência de quadros pra decorar um restaurante em Nova York, o Four Seasons. O Mark Rothko aceitou, pintou os quadros, mas quando chegou na hora de entrega, na hora de entregar os seus quadros ao restaurante, ele falou, cara, não, não é isso que é realização pra mim. Não é isso que é o sucesso pra mim. Não é o dinheiro que esse restaurante pode me dar que é o sucesso. Pra mim, o sucesso é ter uma conexão muito maior com a arte que eu faço. E ele não entregou os quadros, ele devolveu o cheque e conta lendo aqui em picadinhos pro dono do Four Seasons. Temos exemplos de artistas prodígios que desde novinhos estavam ali no meio da arte, já estavam praticando, como por exemplo, Pablo Picasso e Tarsila Damaral, que, adolescentes, já dominavam o meio da arte acadêmica. Você vê as pinturas da jovem Tarsila Damaral? São impressionantes. Eu até acho um absurdo quem diz que Tarsila Damaral não sabia pintar, por isso que ela fez o abapuru. E Picasso? Que muita gente fala, ah, Picasso só fazia uns rabiscos. Meu filho, olha lá os quadros que Picasso pintou com 13, 14 anos de realismo e depois ele negou esse realismo em prol de uma arte nova, o cubismo e outras vertentes que ele explorou durante a vida. Tem até uma frase do Picasso que fala assim, com 15 anos eu já desenhava como Rafael, mas demorei uma vida toda para aprender a desenhar como uma criança. Existem muitos caminhos para você fazer arte. O meio acadêmico é um deles, fazendo curso. Mas tem gente que é autodidata, que não vai atrás de um professor físico. Jimi Hendrix, por exemplo, o grande guitarrista, eternizado, ele era autodidata, ele desenvolveu suas próprias técnicas. Mas vamos prestar atenção aqui. Muita gente confunde autodidata com do nada a pessoa aprendeu aquilo. Não é assim que funciona. Autodidata quer dizer que você não tem um professor do seu lado pegando na sua mãozinha. Mas isso não exime as pessoas de estudar. O autodidata estuda por conta própria. O autodidata vê cursos na internet, lê livros, faz o diabo a quatro, mas ele estuda, ele pratica. Ele não fica sentado esperando que um dia a autodidateza irá baixar na cabeça dele como um download e ele vai começar a fazer as coisas. Não foi assim no caso do Jimi Hendrix? Provavelmente ele via as outras pessoas fazendo, praticando, estudou, treinou. E esse caminho do autodidata, ele é muito simplificado pra gente hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem curso online, tem palestra online, tem tutorial online. Como eu falei no começo do vídeo, tem cursos que te ensinam o passo a passo pra você aprender uma técnica. Então a ideia de que um autodidata não estuda é um grande engano. Muito menos que o autodidata não pratica. Por favor, se você quer aprender as coisas por conta própria, você tem que ter paciência e disciplina. E querer fazer. Na real, o que impede as pessoas de fazer é esse primeiro passo. Talvez um medo de errar, de não ser aceito. Gente, na arte não é assim. Na arte não tem um certo e um errado. Claro, você vai encontrar pessoas moralistas que vão te julgar por isso. Vai, em qualquer área. As pessoas gostam de se meter na vida das outras. Mas vamos entender também que o campo da arte é um campo livre de experimentação pra você se expressar. Eu gosto muito de uma tirinha que fala coisas que te fazem um artista. E daí ele te dá uma série de itens, né? Isso não te faz um artista, isso não te faz um artista. O que te faz um artista é fazer arte. E fazer arte é botar a mão na massa, é dar a cara tapa, é pôr a cara no sol. Fazer. Tem até um vídeo da Vivi que tem umas 30 dicas lá pra você ser um artista. Eu vou deixar linkado aqui pra você ver. E por que não, em 2019, pôr o seu projeto artístico em prática? Tirar ele do mundo das ideias. Seja desenho, pintura, cartoon, animação, música, bordado, sei lá, independente que você faça, performance. Não sei, vamos colocar isso no mundo, vamos começar a fazer. Eu estou me propondo o autodesafio de trabalhar cada vez mais minha arte, mostrar isso daí pra vocês no Instagram. E para dar uma incentivada, a Colorido Escola de Arte me mandou um curso para ser sorteado aqui no canal. Um curso totalmente gratuito de desenho básico. É um curso bem prático, sem enrolação, pra você começar mesmo no desenho. Ou seja, ele te dá noções básicas de traço, de criação de cartoon, proporção, realismo. E o Marcelo, ele dá até algumas dicas de como colorir com guache e tudo mais. Então é um curso bem completo. Ele vai focar bem nessa parte de começar a fazer arte. Então se você quer começar a aprender a desenhar, ele é um ótimo curso pra você. Você também pode presentear outras pessoas com esse curso. Até mesmo um público juvenil que gostaria de começar a praticar desenho e pintura em casa. Aquela ideia do autodidata que eu te falei, né? Que estuda e pratica. Tá, Hética, mas como eu faço pra concorrer a esse sorteio? Eu vou postar uma foto lá no Instagram falando sobre esse sorteio. Você vai lá e comenta, segue as regras que eu vou deixar no post. O sorteio só será válido pelo Instagram. Então se liga, não adianta comentar aqui embaixo querendo e pedindo o curso. Tem que ir lá no Instagram e procurar a foto do sorteio. Além do curso do Marcelo, eu vou colocar também uma ilustração minha nesse pacotinho. E aproveita que você vai estar lá no Instagram, me manda fotos dos seus trabalhos, caso você já faça arte, poesia, música, sei lá. Vamos começar a compartilhar essas coisas. Eu acho muito maneiro quando rola esse intercâmbio entre eu e vocês. Vamos criar essa proximidade. 2019, eu pretendo levar esse canal cada vez mais longe e eu conto com a companhia de vocês. Vão lá no Instagram, vou deixar o link aqui da Escola de Arte. E é isso aí. Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo e tchau.